Música Pela hora, Sr. Presidente. Com a palavra, vereador de Mães Deiras. Conhecimento de todos aqui, até o Sr. Presidente já esteve ajudando a gente nesta aí, os cavalos apareceram de novo nas ruas da cidade, apareceram de novo no asfalto aí, acho que a gente poderia procurar talvez a Prefeitura de Três Corações para estar solicitando aquele caminhão para a gente poder estar fazendo recolhimento desses animais e apreensão dos mesmos e orientando os moradores aí, deixar até de ser covarde, tem gente que compra cavalo, não tem nenhum passo para soltar o cavalo, deixa o cavalo solto nas tocas, nas pedras, isso põe em risco a cidade, sujando a nossa cidade e põe em risco também os motoristas que trafegam ali na entrada na cidade. Então, Sr. Presidente, nós podíamos ver, depois aqui, trocar uma ideia sobre esse caminhão lá de Três Corações, para a gente poder estar livrosando essa apreensão desses animais, que são muitos que estão soltos aí, parece que a cada dia aparece mais um e o dono, ninguém sabe quem é, não aparece. Então, vamos ver se, vamos pegar, agora que nós pegamos, aquele dia nós pegamos, só que os donos apareceram, nós devolvemos os animais para os donos. vamos pegar, que eles não consigam ver o que nós pegamos, e vamos levar. Então, inclusive, o Zeca, do açougue ali, é só a Prefeitura pagar o aluguel, a Marisa está disposta a pagar o frete, que leva. Agora, se marcar, é difícil marcar com o Prefeito e o Três Corações, que eles têm o caminhão, então, eles não vão ter o caminhão disponível na hora, o motorista para vir aqui, vão poder me ligar para eles, se não tiver, vamos contratar um caminhão aqui, vamos levar. Eu estou disposto a ajudar, peço ajuda dos outros vereadores, ajudar a capturar esses animais, vamos levar para Três Corações, sim. Foi feita a proposta com eles, eles estão dispostos a receber os animais. Parabéns pela tua iniciativa.